O Espírito Santo tem intelecto, ele é inteligente, lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 10, 11, diz que ele penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, ele penetra todas as coisas, se o seu coração está triste, amargurado, aflito, angustiado, ele o sabe, ele intercede por você, ele ora junto com você, quando você jejua, ele jejua com você, quando você abre a Bíblia, ele te dá entendimento, ele penetra a Deus, ele conhece Deus, o Espírito Santo tem atributos, que somente Deus tem, pastor quem é, quais são os atributos, eu vou falar apenas três, porque pregar, ministrar sobre o Espírito Santo, eu sou finito, eu sou limitado, eu posso chegar até onde a Bíblia fala, eu não posso passar disto, e o tempo também não me permite, eu posso ficar 24 horas, nos 365 dias, tentando te explicar, tentando ministrar, tentando falar, mas não tem jeito, porque ele é ilimitado, ele é eterno, ele é inalcançável, diz a Bíblia, que ele é onipotente, como assim pastor, ele estava na criação, Gênesis 1, 2, o Espírito de Deus paraiva, ele estava na criação, ele vivificou a Cristo, lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, 18, fala que ele vivificou o corpo de Cristo, ele é onipresente, Davi em seus cânticos, ele está moldeando o Espírito Santo, ele glorificando o Espírito Santo, no salvo, no capítulo, no capítulo, no verso 7, Davi fala desta forma, de onde me esconderei do teu Espírito, de onde você, eu, onde nós podemos ir, para onde nós podemos ir, o Espírito Santo já estará lá, ele sabe o teu caminhar, pode ir para o céu, pode ir nas profundezas do mar, pode ir em qualquer lugar, o Espírito Santo sabe, ele é onipresente, o Espírito Santo, ele é onisciente, o mesmo texto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, 11, se ele penetra todas as coisas, até as profundidades, o Espírito Santo, ele é onisciente, o Espírito Santo, ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, sim, quem é o Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é digno de louvor, o Espírito Santo é digno de glória, o Espírito Santo é digno de adoração, o Espírito Santo é digno de aplausos, o Espírito Santo é digno de lágrimas, o Espírito Santo é digno de todas as coisas, todas as coisas pertencem a ele, nós vivemos uma geração, é uma geração, eu classifico essa geração, é a geração raquítica espiritual, a geração raquítica, é uma geração raquítica, não gosta de ler a Bíblia, não interpreta a Bíblia, lê texto fora do contexto, fora um monte de bobagem, e as pessoas vão se alimentando dessas bobagens, nós podemos entender, colocar em nossos corações, quem está sendo ensinado, pregado nesta noite, eu estou aqui tentando me conter, sabendo que a igreja está me olhando, e outras pessoas também, futuramente vão olhar esta mensagem, eu estou ensinando a você, sobre o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito do Pai, ele consegue no Pai, é para cleto, ele tem personalidade, ele tem vontade, ele tem sentimento, ele tem inteligência, ele é onipresente, onipotente, onisciente, quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus do Céu, nós temos que levantar as nossas mãos, e pedir perdão a ele, pelas nossas fraquezas, nós temos que levantar as nossas mãos, e para o Espírito de Deus, eu não sou perfeito, eu sou fraco, eu tenho um monte de defeitos, mas mesmo assim, Espírito Santo, eu quero levantar as minhas mãos e dizer glórias a ti, glórias a ti, glórias a ti, glórias a ti, mas tem muitas pessoas, que não sabem, não conhecem, ignoram, que tupam, é uma vergonha que está fazendo com o Ministério do Espírito Santo, é lástima, é uma lástima, é vergonhoso, os próprios cristãos, brincando com línguas, brincando com profecia, postando vídeo de crente pentecostal, eu sou pentecostal, mas eu não sou ridículo, eu sou pentecostal, só que eu não sou idiota, eu sou pentecostal, a palavra pentecostal, que tem que ficar aqui mais 50, eu tenho inteligência, eu sou racional, eu não tenho a debilidade mental, nós somos pentecostal, mas nós abandimos, exaltamos, glorificamos, nós amamos, o Espírito Santo de Deus! Amém! Amém!